Está próximo o fim. O Senhor quer voltar. O Senhor só não voltou porque, irmãos, a igreja não foi competente. A igreja ainda não terminou a sua edificação. A igreja ainda não conseguiu introduzir o governo celestial aqui na Terra. Quando tudo está pronto, tudo está encaixado, irmãos, o Senhor poderá voltar. Eu acredito, irmãos, não será muito tempo. O Senhor vai voltar logo. Ele vai voltar logo. Esse ambiente na Terra, entre as nações, é de se afastar de Deus cada vez mais. Quanto mais chegamos ao final dos tempos, o sentimento de se livrar de Deus, o sentimento anti-Deus, o sentimento de querer se sentir livre das leis de Deus, das restrições das leis de Deus, irmãos, vai ser cada vez maior. Essa é a operação no mistério da iniquidade descrito em Tessalonicense. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quem domina nesse mundo, segundo as nações, o governo humano é Satanás. Ele é quem governa. Eu não sei se vocês sabem que em cada país tem... Vocês conhecem em inglês a palavra establishment? Conhece essa palavra establishment? Se fizer uma tradução literal é estabelecimento. O que é establishment? Existe em cada nação ou mundialmente falando existe um establishment? Esse establishment é quem estabelece a ordem das coisas. Não é você. Eles estabelecem a ordem das coisas. E em cada país nós temos uma elite, seja econômica, seja política, seja social. Essa elite que define as regras. Essa elite que define a ordem das coisas. Os políticos são apenas usados por eles. Eles têm um poder acima. Isso é igual em todo o mundo. E também existe a nível mundial. Um establishment que controla a economia mundial, política mundial, tudo. E esses establishment em cada estado, que é o poder que controla, que define as ordens, a ordem econômica, política, social de cada país. Irmãos, nós lemos no livro de Daniel. Quando Daniel, vocês se lembram? Daniel, de repente, estava se vendo lutando contra quem? Contra o rei da Grécia. Depois, o rei da Pérsia. Isso quer dizer o quê? Existe um reinado, um principado invisível, que paira sobre a Grécia. Existe um principado que paira sobre a Pérsia. E não é visível, não é homem. São os principados e potestades do ar. O Brasil, certamente, é um príncipe. E eles estabelecem, eles influenciam esse grupo de establishment, que estabelece a ordem em cada país. Vocês acreditam nisso ou não? É assim que Satanás é príncipe desse mundo. Ele governa sobre esses principados e potestades. Por isso que o nosso Senhor Jesus, quando ressuscitou, Deus o elevou às regiões celestiais, acima de todos os principados e potestades, de todo o poder e domínio em nome que possa se referir, pondo todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, nossa cabeça está acima do establishment. Nossa cabeça está acima de Satanás. Está acima do rei da Grécia, da Pérsia e do Brasil. Por isso, irmãos, esse mundo caminha desse jeito. Quanto mais vai para o fim, vai sendo exposto ao seu verdadeiro desígnio. Qual o seu verdadeiro desígnio quando vai chegando ao fim? É de que o homem que foi criado por Deus, Satanás quer fazer com que o homem se liberte totalmente das conexões com Deus, dos laços com Deus, das ligações com Deus. Porque hoje, o que atrapalha Satanás fazer o que quer, o ministério da iniquidade, ainda é a influência da nossa sociedade, principalmente a sociedade ocidental, a influência das leis judaicas. Muitos países, o direito de muitos países, é baseado nas leis judaicas e nas leis cristãs. E isso, de certa forma, tem amarras morais e éticas. E que Satanás quer que as nações se libertem para fazer o que quer. Nós ainda estamos muito limitados moralmente e eticamente pelo que ensina a Bíblia. Então, vamos nos libertar. As nações não tem que ter mais nenhuma ligação com a Palavra de Deus, nenhuma ligação com Deus. Vamos sacudir de nós todos os laços. Vamos romper de nós todas as algemas. Não queremos mais nenhuma ligação com Deus, Criador. Nós queremos ser soltos, fazer o que nós queremos. Se você não vive para a vida da igreja hoje, você está vivendo para esse outro reino. Não tem um intermediário. Por que se enfurecem os gentios? Eles estão bravos, estão com ira. E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse dele, aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dele, quem é você? Na sua ira, seu tempo lhes dá, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Na verdade, eles estão confusos, estão confusos. Eles não sabem direito nem o que defendem, tá? Mas nosso Deus, eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte, meu santo monte, Sião. Quer dizer, Deus já elegeu o seu rei sobre a terra. Não adianta vocês se quererem se libertar de Deus para reinarem sobre a terra do jeito que o homem quer. Deus já estabeleceu um rei sobre o monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus foi escolher um homem. O filho de Deus se tornou um homem. Jesus. E Deus escolheu esse homem, Jesus, para ser rei. Então, o rei do reino do céu, do capítulo 1 até o capítulo 15 de Mateus, veio fazer esse trabalho. Ele veio como rei, escolhido por Deus. Não é porque ele quer, porque o pai escolheu ele. Então, ele humildemente veio aqui, irmãos, para pregar o evangelho do reino. Ele vai ser o rei. Ele é o nosso rei. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. São esses inimigos relatados em Salmo 2, certo? O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder dizendo, domina sobre os seus inimigos. Deus disse, eu escolhi você para ser rei. domina entre os teus inimigos. Aí no versículo 3, apresentar-se-á voluntariamente ao teu povo no dia do teu poder. Irmãos, para mim, o dia do seu poder aqui é o momento da ação dos sete espíritos. O Senhor iniciou esse momento de poder. O Senhor está atuando com os seus sete espíritos. Irmãos, e a igreja, as igrejas, não sei porquê, a igreja é tomada de um sentimento de apresentar voluntariamente ao Senhor para formar esse exército. Você foi contagiado com isso? Quanto mais vai chegando o tempo final, irmãos, é para os cristãos ficarem apáticos. Quanto mais se aproximam o final dos tempos, o mistério da iniquidade vai aumentando, é para os cristãos ficarem todos desanimados. Também longe de Deus, sabe? Mas um milagre está fazendo com a igreja. a igreja está tendo um efeito contrário. Quanto mais o mistério da iniquidade vai imperando o mundo, nós estamos sendo despertados. Esse mundo é uma confusão, não é? Se você olhar bem, nosso Senhor não teve descanso nenhum. Mas, irmãos, a igreja está aqui para dar descanso para o Senhor. Ele aqui na terra, veio aqui na terra, viu as multidões aflitas, exaustas, que não tem pastor. Ele veio aqui na terra, viu que aqui só tem doentes enfermos. Por quê? Porque debaixo desse governo satânico, irmãos, ele está castigando o homem. O homem vive debaixo de uma pressão e opressão, vive debaixo de corrupção e angústia, cansaço, ou não é? Ansiedade é que todo mundo vive. Mas Jesus veio aqui a pregar o evangelho do reino. Vocês não precisam continuar vivendo assim, vocês podem viver debaixo de um governo do céu. Quem vive debaixo do governo do céu, tem pastor, tem quem cuida de você. E com o governo celestial, você tem paz, você tem encabeçamento. Irmãos, é esse evangelho que nós pregamos. Durante todo esse tempo, irmãos, aí ele teve que ir na última semana, antes mesmo dele ir para Jerusalém, ele já estava sendo patrulhado. Havia uma patrulha ideológica, religiosa, por parte dos líderes judeus, patrulhando Jesus. Você violou sábado, você e seus discípulos não lavou mão antes de comer. Quer dizer, alguém patrulhando o tempo todo, na verdade, eles queriam eliminar Jesus, porque esses líderes judeus eram o establishment. Dopou o judeu naquela época e estavam com poder na mão e não queriam perder esse poder. Agarrados ao poder. Por isso eu digo, irmãos, infelizmente, a igreja, a partir do segundo século, na igreja, começou disputa pelo poder. Irmão, isso está no homem. A gente quer poder, a gente quer destaque, a gente quer privilégios, não é? E o Senhor quer acabar com isso. Não é? Então, esses judeus com medo de perder seus privilégios, seu lugar, sua posição de respeito, de honra, eles ditam regras, eles que fazem leis. Eles queriam eliminar Jesus. O que Jesus fez errado? Mesmo com relação à religião judaica, o que Jesus fez errado? Nada. Ele veio aqui pregar o evangelho aos pobres. Ele veio aqui para cumprir as profecias. Não tem nada de errado, Osmar. Mas os judeus conspiraram matá-lo. Perseguiram ele. Não é? Com medo de perder seu lugar. deれる seu lugar. O que é isso?